Há lugares dos quais vou me lembrar Por toda a minha vida Embora alguns tenham mudado Alguns para sempre Não para melhor Alguns já nem existem Mas outros permanecem Todos esses lugares tiveram seus momentos Com amantes e amigos dos quais ainda posso me lembrar Alguns estão mortos E outros ainda vivem Na minha vida Eu amei todos eles Mas de todos esses amigos e amores Não há ninguém que se compare a você E essas memórias Perdem o sentido Quando eu penso em amor Como uma coisa nova Embora eu saiba que nunca vou perder o afeto Por pessoas e coisas que vieram antes Eu sei que com frequência eu vou parar e pensar nelas Na minha vida Eu amei mais você Na minha vida Eu amei mais você Eu amei mais você Súria Zúria Amém.